Música Muito bem, estamos de volta com 6 horas notícias, muito obrigado pelo carinho pela audiência, 6h55 A gente volta a falar de Carnaval de Rua 2020, além das fantasias, as festas carnavalescas Também contam com o brilho das maquiagens, claro, usadas nessa época Saiba agora qual a maquiagem usar durante blocos e bandas de carnaval Débora Martins traz os detalhes aqui no 6 horas SBT Amazonas Folia, de bem tempo, Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja, tudo pra você brilhar na folia Nissan Tropical, quem testa compra Nissan E governo do estado do Amazonas, quem tem consciência tira 10 desse carnaval Há quem diga que o ano só começa depois do carnaval E muitas pessoas ficam na dúvida de qual make usar e o que é a tendência Afinal, a maquiagem é o acabamento fundamental da fantasia de quem se prepara para curtir uma das festas mais coloridas do ano Carnaval é o que? Tudo colorido, então você pode exagerar nas cores, vermelho, amarelo, você pode misturar à vontade E o legal é que o mercado da maquiagem cada dia está em mais evolução para nos proporcionar isso, olha só Esse batom, por exemplo, uma cor bem forte, você pode abusar aqui dos glitters Eles, assim, apenas isso já é uma boa maquiagem Outra aposta do carnaval deste ano são os cílios postiços coloridos Se você não tem esse tempo de fazer uma maquiagem toda trabalhada, existem cílios coloridos E são muito bem aceitos, né? Porque eles são muito práticos, já vem com a colinha As lantejolas e os glitters nunca saem de moda e ajudam a compor o look carnavalesco Glitter colorido, quanto mais cores misturadas, melhor, né? Porque aí titulariza o carnaval, cores, vida, brilho Ficar atento à validade dos produtos também é importante na hora de fazer a make do carnaval Ajuda a evitar que a festa acabe antes do tempo Com a intenção de se divertir e tal, colocar um monte de brilho e linda e maravilhosa Só que aí você esqueceu de olhar a questão da validade do produto Tem muita gente que vai até parar no hospital, não é? Então preste atenção nisso É muito importante também, antes de você voltar Depois que você retornar dessa balada Você remova essa maquiagem toda que você fez Para que isso não te cause problemas maiores aí no dia seguinte E aí tu não consiga aproveitar o próximo bloco, né? Cor de sombra ok, brilho ok, batom ok, cuidados com a pele ok Agora é ir para o baile de carnaval para ser feliz mais uma vez SBT Amazonas Folia TV em tempo Carnaval de rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa, compra Nissan E governo do estado do Amazonas Quem tem consciência, tira 10 desse carnaval Olha, para você que está em busca de uma vaga no mercado de trabalho A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedor do Turismo O órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação Está divulgando 51 vagas de emprego para esta quinta-feira Se liga, presta atenção, porque tem vaga de chefe de cozinha, churrasqueiro, borracheiro, mecânico, mecânico de refrigeração, promotor de vendas externo, marceneiro, auxiliar de marcenaria, vendedor externo, motorista carreteiro, mecânico, borracheiro, programador TI Tem vaga para cozinheiro industrial, para portadores de necessidades especiais Todas as vagas agora para PCD Atendente Tem vaga para auxiliar de serviços gerais, eletricista, mecânico Quem mais? Soldador, operador de produção, auxiliar administrativo E lembrando que os interessados devem comparecer na sede do Sistema Nacional de Emprego do Amazonas O Cine Amazonas, que fica na Galeria Mais, na Avenida de Alma Batista Entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza A distribuição de senha, você já sabe, começa daqui a pouquinho Sete horas, daqui a pouco E o atendimento começa às oito e vai até às três da tarde E aí os candidatos devem levar todos os seus documentos originais e cópia RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, enfim Também PIS, carteira de trabalho e o PIS ali E também comprovante de escolaridade, tá bom? Então se liga, vai lá no Cine Porque daqui a pouquinho começa, daqui a um minuto começa o atendimento Olha só, se liga porque nesse sábado a gente vai fazer uma transmissão imperdível Direto da banda do Edu Cantos Você começa a acompanhar a programação desde cedo Os flashes ao vivo direto da banda do Edu Cantos Você vai ver aqui na tela da TV em Tempo Olha só o que vem por aí, traz aqui na tela É carnaval, é alegria SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Dia 22 de fevereiro, a partir das 19 horas Você vai acompanhar ao vivo todo o agito da galera Direto do Carnaval do Edu Cantos Curta e acompanhe o maior carnaval de Manaus No SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa, compra Nissan Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval Eita SBT Folia TV em Tempo Carnaval de Rua 2020 É aqui comigo, é com toda a equipe de jornalismo da TV em Tempo Eu e o Marcelo, vamos estar lá nesse sábado a partir das 7 da noite Fazendo essa transmissão, trazendo essa alegria para você que acompanha a nossa programação Beijo no coração, 7 horas em ponto Fiquem com Deus, ótima quinta-feira Tchau pessoal, até amanhã, se Deus quiser Tchau 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 Tchau